Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o Rei Davi. Eu danço, eu pulo